Olá pessoal, muito boa noite a todos, namastê, muita luz. Dando sequência então ao nosso seminário sobre a área 51, a discussão de hoje é a seguinte, será que os Estados Unidos, depois de ter capturado um disco voador na década de 40, 50 e tal, teria, teria, veja bem, construído um disco voador através do processo da engenharia reversa? Bom, isso é o que diz o Bob Lazar, que seria ele um engenheiro, um indivíduo que, saiu da área 51 e veio revelar ao mundo secretamente o que acontecia lá na área 51. Bom, em primeiro lugar, por que eu não acredito nessa história? Porque qualquer indivíduo que realmente trabalhasse na área 51, que é uma base militar altamente secreta, onde lá se produz os aviões mais modernos, o indivíduo que revelasse qualquer coisa sobre aquilo que está acontecendo lá, ele seria enquadrado nos Estados Unidos, na Lei de Segurança Nacional, estaria preso. preso, tá? Então, é a primeira coisa que o cara tem que explicar, por que você não está preso? Por que você revela coisas secretas e você não está preso? Então, é uma coisa a se discutir e a se pensar, ok? Muito bem. Então, eu quero mostrar para vocês hoje algumas fotos da área 51, que fica no estado de Nevada, ok? A oeste dos Estados Unidos. Vai aí, Ju. Coloca a primeira foto, por favor. Ela é uma região deserta, onde tem um local chamado Lago Gun, né? E, ali você vê nessa foto, mas ao longe, né? Você pode procurar na internet também, ver muita foto, muita coisa interessante lá. Lá tem uma base, né? Depois a gente vai mostrar a foto mais de perto. Mostra a número 2, Ju. Tira a 1, põe a 2. Vocês vão ver, esse é um F-22 sobrevoando a área 51. Uma foto de alguém sobrevoando a área 51, tá? Tira esse, põe o próximo. Ali próximo da cidade, né? Na área aí na estrada, você vai encontrar isso aqui, área 51, Alien Center. Então, aquilo virou uma história, né? Verou o shopping, tudo ali, né? Tudo ali, vende-se souvenir, hotel, né? Tudo, né? Então, virou uma coisa, assim, pitoresca na região, né? Pode ir, Ju. Bom, essa é uma foto mais próxima das construções que existem lá na área 51, tá? Das construções, das pistas de pouso, lançamento, tal, né? Muito bem. Passa para a próxima, Ju. E lá são construídos e foram construídos esses dois aviões, os mais modernos até hoje, da Força Aérea dos Estados Unidos, que é o Stelt, lá atrás, né? E o de cá é o B-1. É um super bombardeio, né? Invisível, eles são de uma tecnologia que não são detectados pelo radar, né? Inclusive, quando teve a Guerra do Golfo, a Guerra do Golfo, esses aviões, eles foram utilizados, eles foram utilizados também na Guerra do Kosovo, né? Eles eram tão secretos, esses aviões, eles eram tão secretos, para você ter uma ideia, eles saíam da área 51, olha, eles saíam da área 51 carregados de bomba, atravessavam todo o Oceano Atlântico para bombardear Kosovo, e retornavam para a área 51. Ele não pousava em nenhuma base na Europa com medo de ser copiado, de ser fotografado, ok? Ele era reabastecido no ar, esse avião, tá? Porque ele não tem autonomia para fazer esse voo ir e voltar. Então, existe uma técnica que eles fazem, né? É pegar um avião tanque, ele se aproxima, sai um cabo, e esse cabo, pela ponta do nariz do avião, ele abastece o avião em voo, tá ok? Em voo. Na Guerra do Golfo, por exemplo, os caras falavam o seguinte, lá de repente começavam a cair bomba, começavam a cair bomba sobre a cidade e ninguém sabia de onde vinham essas bombas, porque o radar não tinha detectado absolutamente nada, aproximação de nenhum avião, de nada, né? Então, esses B-1 são aviões de bilhões de dólares o preço dele, tá? O preço dele é bilhões de dólares, que foi investido na construção desses aviões. e os Estados Unidos não tem muito desses aí, né? O primeiro é um avião, como se fosse um avião de caça, ele carrega uma certa quantidade de bomba, ele é menor, mas esse B-1 aí, o da frente aqui, ele é o maior avião, ele leva bombas atômicas ao alvo, também, ele é um avião projetado para ser furtivo, o que significa furtivo? Ninguém percebe a presença desse avião nos radares, nos instrumentos tecnológicos modernos. Quando o inimigo percebe, ele já está sendo bombardeado, tá? O radar não detecta. Ele tem um sistema de desviar o sinal do radar. Então, hoje em dia, o que eles fazem? Vocês podem ter notado, né? Eles só fazem ataque noturno. Eles atacam à noite. À noite você não tem visualização visual, tá? É muito complicado para o inimigo atirar em você. E para um avião de caça, por exemplo, que saía perseguindo outro avião, agora você está mudando, à noite fica ruim porque você não enxerga nada. Você está entendendo? E as pessoas só se orientavam por instrumentos. Mas os radares não funcionam, no caso desse avião. E os ataques são sempre feitos à noite. E eles destoem tudo mesmo, tá? Eles destoem tudo. E eles foram utilizados na guerra do Golfo, né? E nas duas guerras contra o Iraque, eles foram utilizados. Muito bem. Pode tirar isso aí, Jú. Tira. Não põe o outro por enquanto, não. Espera um pouquinho. Então, veja bem. Esses aviões são feitos por uma empresa americana chamada Lockheed. A Lockheed é que tem a patente. Em 1955, a Lockheed comprou essa área. Ela comprou essa área no deserto exatamente para fazer os testes de um avião que ela produziu na época, na década de 50, um avião chamado U-2. Não sei se vocês conhecem, né? Esse avião. Ele chama U-2 Blackbird. Você sabe o que significa Blackbird? Pássaro negro. Porque ele era totalmente escuro, mas não era. Ele era detectado ao radar. Só que ele tinha uma característica, né? Que ele voava muito alto. Muito alto é Mach. Ele chegava, se eu não me engano, Mach 3. Significa três vezes a velocidade do som. É raro um avião, hoje em dia, que nenhum avião moderno, hoje em dia, atinge esse Mach desse cara aí, viu? Foi um avião especializado. Então, o que esse avião fazia? Ele era chamado um avião espião. Ele penetrava o território russo, certo? Tirava todas as fotos. Como ele era muito rápido, nenhum caça conseguia pegar ele. E dois, muito alto. Nenhum foguete, terra-ar, nenhum míssil terra-ar conseguia atingir ele, conseguia derrubar ele. Ele voava muito alto. Ok? Então, essa foi uma das características do chamado Blackbird do avião russo, do avião invisível russo. Teve um caso famoso, aí foi na década de 60, quando um desses aviões foram sobre a revolução da União Soviética, e os caras derrubaram o avião. Os russos inventaram um míssil SS-20 novo, um míssil novo, e o míssil conseguiu derrubar o avião. Aí o piloto foi preso lá na Rússia, porque ele saltou de paraquedas. E aí o que aconteceu? Eles trocaram mais tarde espiões, trocaram espião russo por esse piloto americano numa troca de coisa. Bom, então, esses locais místicos, conhecidos nos Estados Unidos como a Rota dos OVNIs, dos UFOs, e vamos ver então algumas fotos. Mostra as outras duas fotos, Ju, para mim, que está faltando. Acho que é, vai. Muito bem. Aqui seria uma foto de um possível disco voador, americano, certo? Mostra a próxima, número 7. Como se fosse um filme. Praticamente, essa foto está parecendo uma foto de um filme, um disco voador lá no fundo, dentro de um andar. Você está entendendo? Então, pode tirar. Então, essas coisas. O cinema americano, ele fez muita, muita coisa desse. Muita maquete, assim, para poder filmar, para poder levar para o cinema, aquela coisa toda. Então, até que ponto seria verdade que eles estão fazendo engenharia reversa, desmontando um UFO capturado? Então, tem um especial da History Channel, acho que é Fire, Arquivos, extraterrestres e tal, que eles vão falar de engenharia reversa. Então, o que que eles falam de engenharia reversa que seria copiado, que não tinha em nosso mundo e foi copiado do disco voador capturado em rosto? Deixa eu fazer uma lista aqui para vocês. Então, a primeira coisa que eles falam que vem dos UFOs, né, seria primeiro, o raio laser, né, dois, fibra ótica, né, seria uma das coisas, três, microchip, seria uma tela de LCD, né, né, o disco laser, todas as coisas assim, eles dizem que são resultados, né, de ter encontrado essas coisas dentro do disco voador e os cientistas tentando analisar e tentar usar para que serve, tá? Muito bem. Então, vamos pensar, vamos dizer se isso é verdade ou não. Vamos lá. então, veja bem, raio laser, o raio laser já é uma discussão desde lá de Tesla, o Tesla já discute a concepção do raio laser, sabe, né, laser significa light amplification, sabe, ok, é fonte de luz amplificada, entendeu, na verdade é você pegar um um pulso de luz, fazer essa luz oscilar dentro de um de um sistema e você amplifica, né, amplifica um sinal luminoso e você concentra, colima ele, né, num ponto. Então, essa é a ideia do raio laser. Por exemplo, aqui, você tem uma ideia na década de 70 como que na Unicamp, a Unicamp tinha um departamento chamado Estado Sólido, lá onde duas coisas eram trabalhadas lá, né, nós utilizávamos raio laser, né, para fazer, para fazer, aperfeiçoamento de raio laser para fazer o segundo sistema lá, que é fibra ótica. Isso já era financiado até pela Telebras, aqui no Brasil, esses projetos lá na Unicamp, para, preste minha atenção, telecomunicação. as pessoas já estavam pesquisando isso, telecomunicação, não é uma coisa que saiu lá do descovador, como o Bob Lazar fala, porque o Bob Lazar fala essas coisas, chega, não, porque lá, tal coisa, tal, foi tirado, foi estudado, entendeu? Então, a coisa seria mais ou menos assim, então o raio laser era uma coisa discutida, e a fibra ótica também, né, é uma coisa que muitos países do mundo buscavam esse conhecimento, não é uma coisa que foi tirada, se fosse tirada dentro do descovador, saia de lá, os americanos que tinham feito, não passavam para ninguém, não estavam estudando fibra ótica aqui, nós estávamos fazendo fibra ótica na Unicamp, eu lembro que se fazia fibra ótica na Unicamp, e a gente com o raio laser você testava, porque tinha que fazer um teste qual não podia ter perda no raio laser, você está entendendo? Se o material que você está usando, você coloca uma potência laser lá no final, perde sinal dentro da fibra ótica, essa fibra não presta, então demorou-se anos para se produzir uma fibra ótica de qualidade, né, que realmente pudesse servir o mercado de comunicação. Então não foi uma coisa assim de ranqueiro do coiso, faço uma análise de laboratório, sei do que material é feito, né, é complicadíssimo, foi o Japão, muito, né, o Japão foi o primeiro país do mundo, não foi os Estados Unidos, o Japão foi o primeiro país do mundo a usar fibra ótica numa cidade inteira, não, não é Tóquia, é uma cidadezinha científica, tem uma universidade lá, ele cabeu a cidade inteira com fibra ótica, e aí, ele, ele, todo o sistema de comunicação na cidade era feito por fibra ótica, então foi o primeiro lugar no mundo que você não foi os Estados Unidos lá, com o projeto da área 51, entendeu? Então, quem está na ciência, quem acompanha a ciência, a gente não cai nessas informações babacas, entendeu? Então, uma outra coisa, microchip, tá, microchip, ou, a gente chama ci, que é circuito integrado, nós sabemos que demorou muito tempo para a gente sair de uma válvula termo-iônica, que era aquela coisa grandona, válvula termo-iônica, vocês não sabem, é aquela coisa que tem aquele bulbo que existia dentro dos aparelhos, nos rádios antigos, né, que tinha 5, 6 pininhos aqui embaixo, né, ela acendia como se fosse uma lâmpada, tá, para sair desse bicho grande aqui e fazer um semicondutor que foi chamado de diodo e a derivada do diodo transistor, transistor, ok, o diodo é um semicondutor que ele é desenhado assim, ó, tá, e depois nós temos o transistor, né, que a gente coloca assim, né, tem três pernas, né, entendeu? Então, você vê os cientistas das universidades americanas, tal, mostrando primeiro o transistor de semicondutor, de cristal de germânio, tal, a física, mas, olha, para a gente produzir esse semicondutor, né, teve que desenvolver toda a física quântica, se a gente não desenvolve a física quântica, toda a teoria da física quântica, a gente não faz semicondutor, não faz um transistor, depois que a gente miniaturizou esse circuito, né, o diodo, o transistor, que a gente substitui aquelas válvulas grandes, a gente conseguiu também miniaturizar dentro de um circuito integrado, que a gente fala, o resistor e o capacitor. Aí todos os nossos chips, né, puderam fazer circuitos gigantescos caberem exatamente em pequenas áreas. Por exemplo, eu estava vendo na internet, por exemplo, hoje existe pendrive, pendrive da Samsung, pequenininho assim, 2 teras, 2 terabytes, antigamente tinha aqueles HD grandão, gigante, para caber 2 teras, né, na última. Agora, um pendrive pequenininho assim, com 2 terabytes de memória. Isso significa, você, que cada vez mais num pequeno circuito, você está colocando mais transistor, mais peça. são milhões, né, você consegue colocar milhões de peças de circuito integrado dentro de uma área de menos de um centímetro quadrado de superfície. Ok? A Philips, por exemplo, a Philips, na Holanda, ela foi a detentora e a invenção do disco laser, né, usar o raio laser, um pequeno raio laser, para fazer a leitura num disco plateado que girava. Mas aí, seria uma coisa digital, não é agora uma agulha, né, que encosta e começa a pegar dado, nem uma fita magnética, mas raspando num cabeçote magnético. Era um disco plateado, né, que você, só tinha, era digital, porque só tinha, só tinha assim, acesa e apagada, acesa e apagada, acesa e apagada, acesa e apagada, só tinha, se você olhasse no microscópio, o disco era brilho escuro, brilho escuro, brilho escuro, brilho escuro, então quando o raio laser batia, na hora que ele batia na parte plateada, ele refletia, na hora que batia na parte queimada dele, ele não refletia, então, quando ele girava rapidinho, o laser ia andando, o laser ia pegando esses pulsos, os pulsos de luz, esses pulsos eram lidos por um leitor que era a digitalização, você tinha um sinal digital, elétrico, pulsos digitais elétricos, e aí você podia, tudo que você tem analógico, você transforma em digital, dá para fazer isso, que é só por codificação, porque o digital é uma forma de linguagem, por exemplo, escrever uma coisa digital, primeiro, a primeira codificação digital foi o telégrafo, o telégrafo é só traço ponto, é sempre, é traço ponto, traço ponto, isso aí é uma linguagem digital, é uma linguagem com dois elementos só, ponto e traço, e eu escrevo tudo o que eu quero, então, quando os caras inventam a digitalização, é acesa e apagada, acesa e apagada, acesa e apagada, está entendendo? É a lâmpada acesa, a lâmpada apagada, aqui o transistor é assim, passa e não deixa passar corrente, passa e não passa, passa e não passa, passa e não passa, ele fica fazendo assim, ele fica piscando, aí ele manda uma informação, você está entendendo? Essa é a digitalização de dados, que é feito, mas, isso aí, eu quero que vocês entendam, que isso aí não tem nada a ver com disco voador, principalmente, porque aquilo que eu falei para vocês, já tenho discutido em aulas passadas com vocês, que é o seguinte, quando você tem um equipamento em sua mão, você recebe um equipamento muito mais, muito mais, muito mais avançado, é muito complicado, tem um seriado, prestem atenção, que está no Netflix, que vocês podem assistir, ele se chama Dark, aí o que acontece, um cara de 1900, agora de 2000 e pouco, ele entra num curso, volta no passado, ele volta em 1960, porque eles voltam, parece que só 60 anos que eles conseguem voltar, então 2010 ele volta, e ele leva o celular dele, ok? E Cali é de um cara lá, um cientista, um técnico, para pegar o celular desse cara, você não tem noção, quanto aquele cara penou, para entender, por exemplo, acabou a bateria, primeiro, como é que eu vou fazer aquele celular funcionar, se o cara não entendia, como carregar a bateria, não tinha um carregador, e o cara, é muito engraçado, que depois quando passa, o cara monta um puta laboratório, para carregar, para fazer funcionar, para tentar entender, o que é aquela merda, e outra, naquela época, ele não vai conseguir saber, o que é um transistor, ele não vai conseguir saber, nem o que é um chip, super sofisticado, que está lá dentro, para funcionar o celular, e a tela de LCD, pior é a tela colorida de LCD, isso que é foda, os caras nem teve de tubo, preto e branco, tinha direito ainda, aí você vai ter uma tela de LCD, e o cara fica louco, quando ele vê aquilo, e outra, só são 30 anos, 40 anos de diferença tecnológica, você entendeu? Não, ele olha uma imagem, a qualidade da imagem de um celular, hoje é full HD, hoje tem celular 4K, para aqueles caras lá, quando eu olho aquela imagem horrível, em preto e branco, quando ele vê uma imagem colorida, perfeita ali no celular, o cara fica louco, entendeu? Então eu digo para vocês, que nós tivemos um avanço tecnológico muito rápido, eu lembro que na década de 80, 80 eu comprei uma agenda eletrônica da Cássio, era 156, 156K a memória dele, você sabe o que é 156K, só dava para botar sem endereço, encheu, sem endereço, endereço só, não podia botar imagem, não podia botar nada, e era um negocinho assim, que era uma telinha de cristal líquido, onde só aparecia texto, só texto, mais nada, não é essa estela que nós temos hoje, que você passa vídeo, filme, fazer a mulher pelada, fazendo tudo, essa merda, não é? Você está entendendo? Então era uma coisa muito louca, muito louca, o nosso avanço, agora, pega o disco voador, é uma coisa, se em 70 anos, que eu estou falando para você, um cientista, não consegue entender a nossa tecnologia, você imagina, você dá um disco voador para o cara, que é uma coisa de milhões de anos, de diferença tecnológica, para qualquer cientista hoje, e outra, o cara pegou o disco voador, na década de 50, os caras nem sabiam que era transistor, né? Então, por isso eu digo para vocês, que, mesmo se, mesmo que, os ETs dessem de presente, um disco voador, para os caras lá, não ia fazer funcionar, nem ia copiar, absolutamente nada, do que tem lá, em um milhão de anos. E aí 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 E aí